Análise de Mercado do Café com Joãozinho Grafista Vamos então ao Mercado do Café. A terceira semana de novembro foi aberta com nova alta do Mercado do Café e o agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, o nosso amigo Joãozinho Grafista analisa os fundamentos que tem valorizado os preços do café. Ele pondera, no entanto, que nos próximos dias há a possibilidade de vendas mais intensas na Bolsa, um fator que pode provocar uma leve queda nos valores para o grão. Olá a todos do programa Paracatu Rural, olá a todos do programa Diário Rural Rádio Diamante FM, 100.3 de Corogamnel para o Mundo, que aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos, com o Joãozinho Grafista. Desde março de 2020, represento a corretora Terra e Vestimentos, aqui do Cerrado Mineiro, como todos sabem, é uma corretora há 20 anos, principalmente com foco do agro. Ela tem o DNA do agro, como a gente sempre fala. Também desde julho de 2023, graças à CVM, representa a corretora coreana global Mirai Asset. Por enquanto, ainda com foco mais no câmbio e ações, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí como foi o mercado do café nessa última semana que passou, o que esperarmos aí para os próximos dias. Nesta segunda-feira tivemos um movimento que até chamou a atenção, principalmente lá na Estrela Gráfica. A gente tinha muito... acabou acionando... continuou o movimento de realização na sexta-feira passada. Na sexta-feira, em Nova York, a Bolsa caiu 200 pontos. Tínhamos feito, provavelmente, um possível topo no 174, 175 no contrato março. Os preços recuaram nas primeiras horas da manhã. Então perdemos os 170, fomos para a mínima do dia 166,95. Tem muita opção de compra. Essas opções vêm, sim, só lá em fevereiro, mas ainda tem muita opção de compra, 165 e 160. Mas para cima aí, uns 75 e 180 bastante opção de venda. Mas enfim, aí o mercado não conseguiu perder os 165, foi recuperando, 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 recuperando. O dólar estava subindo forte, virou para baixo, chegou a ter máximo de 494. Tinha fechado a 491 e fechou a 490. Então, ou seja, se cai dólar, sobe commodities. E aí foi o que aconteceu no café. Voltou a ficar acima dos 170, fechou o contrato março a 173,20 com 265 pontos de alta. Graficamente falando, lógico que fechou bem. Graficamente falando, a gente respeitou os 170, não perdeu o 165. Na minha opinião, ali é um forte agora suporte. A gente tem uma média móvel que a gente chama de exponencial de 21 dias lá no 165. Essa sim, essa eu acho que se perder vai acionar o que a gente chama de stop dos fundos, para levar o mercado, na minha opinião, para um 55. Mas, por enquanto, não. Então, enquanto não vem essa perda de suporte, o mercado estaria... É o que eu falei, o mercado acho que ainda está nesse novo rende. Então, seria aí de 165 para 175, acima de 175, a próxima existência é só lá no 180, depois do 180, só lá no 190. Só que, na minha opinião, os indicadores, apesar da alta desta segunda, ainda estão entrando em região de, na minha opinião, de região de venda, como a gente fala, né? Saindo de sobrecompra para venda. E, numa outra análise gráfica, a gente chama de onda 5, de topo. Então, se é uma onda 5, ele tem que fazer um movimento de correção. E onde seria esse movimento de correção? Na minha opinião, é fazer esse movimento que eu acabei de falar. Voltar para casa dos 170... Tentar ficar abaixo dos 170 e buscar um 65 e buscar um 58, um 57, um 55. Aí, sim, esse se perder, aí a queda vai vir um pouco mais forte. Passar um pouquinho aí para vocês aí de fundamentos. E o motivo principal desta reversão e um pouco de tendência do café nesta segunda, além do clóler, é o que a gente chama de weather market. O Conilon também subiu forte nesta segunda, 82 pontos, contrato de janeiro. Uma alta de duas semanas e meia, tá? A preocupação de que o calor excessivo no Brasil possa danificar os cafeiros provocou uma alta nos preços do café nesta segunda. A Climatempo disse que as temperaturas devem chegar a 40 graus Celsius para a maioria das regiões produtoras de café no Brasil nesta semana. Tanto que eu vi aqui, né, nos aplicativos aí de clima, a previsão de 39 graus para esta terça-feira aqui no Cerrado Mineiro. Como diz o Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Então, quer dizer, forte calor prejudica os cafeiros, reduz a produtividade. É lógico que a gente sabe que, principalmente aqui no Cerrado, tem muitas fazendas com irrigação, mas uma hora ou outra também seca a água, como a gente tem visto ali no estado do Amazonas. O Conilon subiu bem também, desde a sexta-feira teve boa alta, e nesta segunda também o Departamento de Agricultura do Vietnã, que seria a Conab deles, projetou que a produção da safra 23, 24 poderá cair para 10%. Na opinião deles, é a menor safra em quatro anos devido à seca. Chuvas abaixo do normal também reduz a produtividade, a somar meteorologia, né, com o Proclimatempo. Informou nesta segunda-feira que o estado de Minas Gerais recebeu só 0,8 milímetros na semana que passou, ou seja, 2% da média histórica. Então esses aí são os fundamentos aí que o mercado está olhando. Tem os estoques certificados, vieram inalterados na sexta-feira, vieram novamente inalterados nesta segunda. Esses estoques estão na mínima desde 1999, mas na cabeça do americano, quer dizer, é uma notícia um pouco baixista, porque se está inalterado, a tendência é de começar a entrar café desses estoques. E uma notícia também já era esperada pelo mercado, mas não deixa de ser um pouco baixista aí, também no curto prazo, são as exportações brasileiras. Nesta segunda-feira, o Secafé, que é o Secafé, né, apontou que as exportações brasileiras em outubro foram de 4,4 milhões de sacas. O Brasil exportou bem aí, né, o Secafé é o principal órgão dos exportadores de café do Brasil. Então uma alta aí de 22% em relação ao ano passado. O Conilon, diz eles, que aumentaram em torno de 8% para 3,4 milhões de sacas, e as exportações de Conilon, que duplicaram para 662.051 sacas. De 114.247 sacas há um ano atrás. A gente sabe que o torrador, ele usa muito Conilon para o blend dele, né. Ele, geralmente, sei lá, 60% arábica, 40% Conilon, ou uma marca de café, 100% arábica. Então é isso aí. Qualquer novidade, vou estar passando para vocês. Abraços a todos, vai café, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu. É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. O cunhado de Cindy Casper mora a cerca de 2 mil quilômetros de distância. Apesar dessa distância, ele sempre foi um membro muito querido da família por causa do seu grande senso de humor e também do bom coração. Desde que Cindy se lembra, os outros irmãos brincam sobre o status dele como favorito aos olhos da sua mãe. Há vários anos, até entregaram para ele uma camiseta com as palavras só o favorito da mamãe, embora todos tenham gostado das brincadeiras entre os irmãos, o favoritismo não é brincadeira. Jacó, na Bíblia, deu uma linda túnica ao seu filho José, o que foi uma clara indicação para os outros filhos de que José era especial. Sem sutilezas, a mensagem dizia José é meu filho favorito. Exibir favoritismo pode enfraquecer uma família. A mãe de Jacó, Rebeca, o favoreceu em detrimento do outro filho, Esaú, gerando conflitos entre os dois irmãos. A disfunção foi perpetuada quando Jacó favoreceu mais a sua esposa Raquel, mãe de José, do que Lia, criando discórdias e mágoas. Sem dúvida, essa atitude fez os irmãos mais velhos de José o desprezarem, a ponto de planejarem uma forma de matar José. Quando se trata de relacionamentos, às vezes podemos achar difícil sermos objetivos, mas o nosso alvo deve ser tratar todos sem favoritismo e amar todas as pessoas de nosso convívio como nosso Pai nos ama, conforme escrito no livro de João, capítulo 13, verso 34. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural